Isso é uma questão de informação, a gente tem esse problema na comunicação, a gente observou isso inúmeras vezes durante os dois anos de pandemia, e realmente são situações conflitantes que a gente acaba vivenciando. Idealmente, todo mundo vacinado, todo mundo de máscara, até que de fato a gente tenha uma situação mais confortável. Mas com a flexibilização, tem essa discussão toda com relação ao passaporte vacinal. Hoje o passaporte vacinal ainda é cobrado em alguns locais, a UNB ainda tem essa reglamentação, e é uma forma de tentar resguardar o público. Eu acho que é importante avaliar cada local e cada cenário específico. Se tem uma condição de estrutura tranquila, eu acho que a gente pode começar a flexibilizar. Mas o que ainda não é visto na realidade brasileira. Então, muito provavelmente, as escolas, as universidades, igrejas, enfim, todos esses locais que são encontros de pessoas dentro de um recinto, grande parte deles ainda não tem essa adaptação para diminuir a possibilidade de transmissão do Covid. Então, eu ainda primo pelo uso das máscaras e de toda essa estrutura de proteção individual. Então, eu acho que a gente pode começar a fazer um recinto,